Agradeço naturalmente à escola o convite que endereçou e felicito-a também pela organização deste seminário, que acho que é da maior importância. A área da segurança contra incêndio é de facto uma das áreas trabalhada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, porventura, um pouco hermética, mas todos nós que estamos aqui na sala temos bem conhecimento dela, embora seja um mundo que está um pouco concentrado nesta área técnica relacionada com a MPC e com o Serviço Nacional de Bombeiros, o histórico que teve do passado e com a evolução que foi tendo sempre dentro deste percurso, mas é uma área que entendemos que é da maior importância. Em 2008 houve de facto uma evolução legislativa que foi muito importante, porque nós viemos, conseguiu-se na altura concentrar no mesmo diploma, normalmente técnico, um conjunto de matérias que até aí estavam dispersas e que eram de difícil aplicação, e portanto houve também obviamente outras alterações no setor. Por um lado tentou-se profissionalizar, tentaram-se profissionalizar algumas áreas, estou-me a lembrar da parte da comercialização, da manutenção e da instalação dos equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio, portanto a portaria 773, que é do conhecimento de muitos de vós, veio neste momento permitir que houvesse quase 2 mil empresas registradas no site da ANPC, com quase 3 mil técnicos responsáveis por essas empresas que têm, que dão mais garantias, digamos, ao mercado para a utilização destes produtos, para a instalação e manutenção dos equipamentos e sistemas, e portanto isso de alguma maneira também vem beneficiar os aspectos relacionados com a segurança que está inerente à própria, a este processo. Enfim, este regime jurídico que vem introduzir também algumas novidades que até aí não existiam, nomeadamente para os edifícios existentes, a elaboração de medidas de autoproteção, portanto foi uma maneira de a legislação ser retroativa e com isso também beneficiar um pouco a segurança das pessoas e bens e criar cultura de segurança nas empresas, é de facto hoje em dia uma das áreas em que nós continuamos a ter mais solicitações em termos de entrada de processos e depois obviamente, enfim, é uma legislação que tem que ir obrigatoriamente evoluindo e nós temos vindo a seguir de perto, através de uma comissão de acompanhamento, essa evolução. Numa primeira revisão que aconteceu no ano passado e de alguma maneira também tem a ver com o que hoje está aqui a ser discutido, nomeadamente em relação aos incêndios industriais, houve algumas alterações que permitiram incluir alguns tipos de indústrias que até aí estavam excluídos da aplicação do regime jurídico, mas obviamente que ainda há algum trabalho a fazer, enfim, penso que mesmo ao nível da própria sistematização daquilo que são as bases de dados da gestão destas ocorrências, portanto é um trabalho que já tem vindo a ser feito para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas que não tem muitos anos, penso que temos que ter ainda alguma matéria, algum espaço para evoluir aí naquela que é a caracterização do tipo de edifícios que têm problemas de segurança contra incêndio e onde há ocorrências, também nas suas causas, na investigação, na maneira como depois todo este trabalho que é feito da Jusante, da investigação, etc., pode vir ou não a refletir-se na evolução do próprio regulamento. Como disse o Sr. Presidente da Escola há pouco, de facto, enfim, o sistema de gestão de ocorrências da ANPC tem vindo a registrar nos últimos anos cerca de 8 para 9 mil ocorrências relacionadas com esta área de segurança contra incêndio, sendo certo que 70 a 80%, portanto, diria 75% das ocorrências acabam por ocorrer em habitação e é provável que muitas destas habitações sejam, sobretudo, habitações, enfim, já com alguma idade, possivelmente com pessoas mais velhas, mas também é verdade que cerca de 10 a 15% destas ocorrências acontecem em edifícios ou em instalações industriais e também é verdade que cerca de 5 a 10% ocorrem em instalações comerciais ou hoteleiras e restauração e, portanto, há aqui um conjunto, digamos, de tipos de edifícios que estão claramente identificados como sendo aqueles onde ocorrem mais eventos deste género. Há também uma nova realidade que não pode ser, enfim, esquecida, que é a realidade dos incêndios em prédios devolutos e que hoje em dia pode ser um problema, sobretudo para os centros históricos. Nós temos cerca de 6, 7% das ocorrências já a acontecer ou a começar a acontecer em prédios devolutos e não nos podemos esquecer que ao lado desses prédios devolutos estão outros prédios ocupados, sejam eles habitações, sejam eles por outro tipo de utilização. E, portanto, enfim, para vos dar aqui uma ideia também, digamos, esta matéria da segurança contra incêndio, e, obviamente, repercute-se naquela que é a atividade da ANPC, na área técnica. Portanto, nós temos, nestes últimos 5 anos, em termos práticos de regulamento técnico, temos, neste momento, claramente, as medidas de autoprotecção são aquelas que representam o maior número de solicitações, são cerca de 74%, mas ainda temos 31% de requerimentos relacionados com pedidos de parceira-projeto, o que é interessante porque, na maior parte dos casos, como sabem, este regulamento técnico veio referir que, quando, excepcionalmente, e se não é considerado, os pareceres e as vistorias podem ser substituídas por, enfim, por declarações de responsabilidades assumidas pelos responsáveis, pelos projetistas e instaladores, o que quer dizer que, de facto, há uma preocupação ainda grande de quem faz, quer de quem projeta, quer de quem é dom da obra, em ter um parecer da autoridade responsável. O que é verdade é que as inspeções regulares, essas sim, têm vindo a subir ao longo destes últimos 5 anos, mas ainda estão em valores muito abaixo dos desejados, e esse, se calhar, será um papel, digamos, uma área determinante e que terá que vir a acontecer no futuro, terá que vir a ser promovida no futuro, também através da sensibilização e através de alguma fiscalização. Eu diria que, apenas, também com mais alguns dados, 90% destes procedimentos e destes processos têm a ver com edifícios da primeira e da segunda categoria de risco. Portanto, 8% da terceira e apenas 2% da quarta categoria de risco. Estes são os que nos entram, podem não corresponder à realidade do país, mas são os números daquilo que é, daquilo que dá entrada na Autoridade Nacional de Processão Civil. Sendo certo que destes, 2% correspondem à habitação e 15% em edifícios industriais são áreas que têm mais a ver, obviamente, com, ou matérias que têm mais a ver com esta área de discussão aqui do seminário. Enfim, para terminar, e também não me queria alongar muito, devo dizer-vos que nós, obviamente, estamos sempre numa perspectiva de monitorização deste regime jurídico, estamos a trabalhar na evolução do regime jurídico, sabemos que há aqui algumas particularidades que têm que vir a ser trabalhadas no futuro, temos visto, obviamente, a exceção, se calhar, que são os próprios estabelecimentos industriais face a outro tipo de realidade e há algum tratamento distinto que poderão merecer no futuro, mas não só, também os existentes, também a preocupação que temos na revitalização dos centros históricos e na maneira como vamos tratar os edifícios existentes, e, portanto, estamos atentos a estas necessidades, estamos a procurar, obviamente, algumas parcerias com universidades e com institutos técnicos que nos possam dar algum aporte técnico, algum apoio, digamos, fundamentado para alguma evolução que tenha que ser sentida. Estamos, obviamente, também apostados em continuar as parcerias, quer com as câmaras, quer com as associações de bombeiros, na elaboração de protocolos que estão previstos no próprio regime jurídico, que estão sustentados numa portaria, que é a portaria 64, portanto, neste momento, temos apenas ainda três câmaras com esses protocolos, há alguns requisitos que têm que ser cumpridos, há cerca de 40 associações humanitárias de bombeiros que também têm protocolos assinados, mas, obviamente, que é uma matéria para a qual temos que dar alguma atenção e perceber como é que devemos seguir este caminho de parceria. Obviamente que, para além destas parcerias, a ANPC tem tido a preocupação de envolver sempre, de uma forma, obviamente, voluntária, porque é assim que tem que ser, mas, pelo menos, tem que ter a preocupação de envolver os corpos de bombeiros nas vistorias que realiza e nas ações respectivas e nas inspeções rolares que realiza, porque entendemos que é de todo o interesse, desde logo, ter esse envolvimento dos corpos de bombeiros para que possam estar, devidamente, enfim, para que possam ser conhecedores do ambiente, dos edifícios, para que possam dar também o seu apor e para que possam fazer esse acompanhamento de uma forma mais próxima. E, portanto, basicamente, é isto que eu quero dizer-vos, assim, de uma forma muito ligeira. Agradeço mais uma vez às Conselhos de Bombeiros, felicito a iniciativa e espero que, com os oradores que vamos aí ter a seguir, que possamos ter também algumas lições que possamos levar para casa. Muito obrigado. Obrigado.